E aí galera, começando o programa Número 2, Bolt TV Aqui pela sua TV Santa Cecília Todo sábado, às 18h40 O programa estreando com o pé direito Falamos na semana passada da Arte Marina Um barco muito legal do meu amigo André Hoje eu estou com o Paulo e com o Brito Representante comercial da Zimuth, posso falar assim? Sim, lógico, lógico Somos dinheiros da Zimuth no Brasil Quer dizer, Rio e São Paulo E como estamos atuando agora aqui em São Paulo forte Estamos participando do Bolt Experience aqui Como é que está o mercado náutico? Você ouviu falar muito em crise Mercado de automóveis, linha branca Isso afeta também o mundo náutico? Pode ser sincero Sim, um pouco com certeza absoluta Mas eu acho que essa esfera De que já tem a náutica como um lazer Vamos dizer assim Ninguém está vendendo sítio Ninguém está vendendo fazenda Nada disso, pelo contrário Está querendo ir para poder refrescar a cabeça Nesse momento, vamos dizer Isso daqui nada mais é do que isso É uma distração É um lugar onde você agrega a família Onde você encontra os amigos É muito gostoso E o Brito, fala um pouquinho da Zimuth A empresa italiana Isso, a Zimuth é uma empresa italiana É um dos maiores estaleiros do mundo E ela está pioneira aqui no Brasil Porque ela tem fábrica no Brasil E com isso, ela manteve a qualidade Dos barcos italianos E descolou um pouco do câmbio Que é importante Ela está no Brasil E fazendo um barco importado Fala um pouquinho desse brinquedo aqui atrás Motorização Então, isso é uma Zimuth 42 Ela tem dois motores de 425 HP É um barco que sai da fábrica completa Inclusive com Sky Equipamentos de navegação É só por diesel e ir embora Para quem está em casa tem uma ideia O custo de um barco desse É, hoje, assim Existe o, vamos dizer assim O preço de tabela dela É em torno de 2,5 de reais 2 milhões e meio de reais Motorização diesel, gasolina? Diesel, sempre diesel Um barco desse tamanho É sempre diesel No desafio que você fez É legal você conhecer lá Que é a fábrica Que você vai ter uma noção muito boa Do que ele está falando E do que eu estou falando Em termos de equipamento Entendeu? Muito bom o Tecnos no Bolt TV Até a minha viagem lá para o Sul Para visitar a fábrica Fica com imagens desse brinquedinho Sensacional Zimuth Don't just stand alone br pra Hold the World! Don't just stand alone br pra Hold the World! Legenda por Sônia Ruberti